Olá, eu sou Maurício Cid, do blog Nauçalvo.com.br Fui convidado para conhecer aqui com as Iguaçu e as Redondezas E queria contar um pequeno passeio que foi muito legal A gente conheceu a Usina Itaipu, lá por dentro, fez um passeio especial Com guia, inclusive fomos até lá em cima, olhamos a queda d'água, tudo dejeitinho Fomos à Argentina, fomos ao Paraguai, fiz as nossas comprinhas lá do Paraguai também, pequeninos de ferro, né? Viemos no Macuco fazer um passeio de barco pelas cataratas Pô, cara, pode falar palavrão ou não, né? Muito legal, muito legal, muito legal, vocês podem ver Ficou um pouquinho molhado, mas, pô, muito legal, chega muito perto, fiquei embaixo da cachoeira mesmo Pegou umas duas, três quedas ali e sensacional, tô, queria voltar, será que pode? Não sei se pode, quero voltar lá, muito legal mesmo Aconselho a todos aí que estão pensando em vir para a Iguaçu, visitem aqui o parque que é realmente sensacional Trago roupas também Saí turmo molhado, feliz e vim aqui no Parque das Aves, também conhecer um pouquinho aqui como é que funciona Todas as espécies de aves e animais aqui presentes E tô super feliz aí, agora, infelizmente, terei que ir embora, voltar para São Paulo, a parte cinza, né? Do Brasil Pretendo voltar outras vezes aqui E muito obrigado aí pelo convite, espero que todos tenham assistido Que não conhecem ainda a Iguaçu, que venham aqui conhecer, que vale muito a pena Valeu!